O seu objetivo primário difere muito do objetivo primário dos restantes tapes cinesiológicos. O objetivo primário Dynamic Tape prende-se com gerir o perfil de carga que induzimos aos tecidos, seja de forma direta ao mimetizarmos a ação de um músculo ou junção miotendinosa, ou de forma indireta, melhorando a cinemática articular. Já o tape cinesiológico tem como objetivo primário atuar ao nível neurofisiológico, ou seja, facilitar o plano muscular, enquanto que o Dynamic Tape tem o objetivo de assistir determinado movimento ou determinada ação muscular. De facto, o tape cinesiológico pode também ter alguma ação de restrição e de resistência ao movimento, porém essa resistência só será verificada quando atinge o limite das propriedades do tape elásticas. Enquanto que o Dynamic Tape nós conseguimos uma assistência em todo o recorrido articular, desde a posição inicial da aplicação até ao final da mesma. A nível de aplicação, nós aqui queremos sempre não copiar a anatomia, mas sim copiar a função do músculo. Então, como queremos assistir a flexão do joelho, teremos sempre que aumentar o braço da alavanca. A nível de medição, teremos sempre que medir na posição da aplicação, senão o que nos vai acontecer é que o tape vai crescer ou mingar em função do que nós fizemos. A nível de cuidados, pré-aquecimento da pele, retirar pelos se existirem, arredondar os cantos do tape, para permitir que o tape adira e fique durante mais tempo. A nível de âncoras, utilizamos normalmente cerca de 4 dedos. Se usarem uma banda dupla, podem usar e devem uma âncora maior. A nível de aplicação, colocar sempre as âncoras sem qualquer tipo de tensão. E depois, a única questão prática aqui é o de não realizarmos esta tração na pele, senão iremos ter irritações mecânicas nas âncoras. Então, tensionamos a base no sentido contrário, damos alguma tensão e suavizamos a aplicação ao longo da perna. No final, a âncora sempre sem tensão, ok? E no final da aplicação, ter apenas o cuidado de friccionar o tape, pois ele é termoaderente, para que a aplicação dure mais tempo e seja mais eficiente. Tchau, 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 tchau.